Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem, espero que tenham tido um dia abençoado por Deus, porque só Ele nas nossas vidas, é, todos os dias é uma luta danada. Hoje eu quero trazer uma notícia aqui pra vocês, importantíssima, eu pelo menos nunca tinha visto nada igual. É a primeira vez, eu sempre tive os militares americanos, os americanos em si, como modelos de patriotismo, hoje nós vemos que não é bem assim. Realmente a notícia me chocou, você vai encontrar em poucas mídias isso, tá? Poucas mídias nacionais. Eu vi apenas em um jornal e não vou indicar onde foi, você pode procurar no Google que você vai achar, porque eu não faço propaganda daquela porcaria. Mas foi o único jornal que eu achei nacional, pelo menos por enquanto, né? É, assim, de um teor totalmente diferente. Eu não sei, não sei se vocês vão ficar tão espantados quanto eu, mas eu nunca imaginei, nunca na minha vida, eu imaginei que um general de alta patente, o comandante das forças armadas americanas, fosse trair o seu país. Realmente chocante. Quer ver? Vou colocar na tela pra vocês verem aí. Relatório de traição. General Milley sabotou Trump, advertiu a China sobre ação militar e apreendeu o controle de armas nucleares. Vejam só. Vou ler de novo. Relatório de traição. General Milley sabotou Trump. Advertiu a China sobre ação militar e apreendeu o controle de armas nucleares. Milley garantiu a China nos dias que antecederam... Tá bem aqui, ó, tá? Pequenininho aqui, eu vou marcar pra vocês. Milley garantiu a China nos dias que antecederam as eleições de 2020 e depois de 6 de janeiro que os alertaria sobre qualquer ação militar dos Estados Unidos, de acordo com o livro Pereu, tá? O presidente da Junta de Chefes do Estado Maior também convocou uma reunião secreta ordenando aos subordinados do DOD que não seguissem nenhuma das ordens legais de Trump sem ele presente, afirma o livro. Vamos aqui à notícia. O presidente do Estado Maior Conjunto Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, general Mark Milley, deu um golpe contra o presidente Donald Trump nos dias que antecederam a eleição de 2020 e depois de 6 de janeiro, de acordo com um novo livro. O livro chamado Perigo, pelo jornalista Bob, foi escrito pelo jornalista Bob Woodward e a repórter do Washington Post, o repórter do Washington Post, Robert Costa. Eu peço a vocês que não liguem muito para os erros de tradução porque está sendo traduzido automaticamente pelo Google, tá? Milley fez dois telefonemas ultra-secretos para a China, assegurando que ele iria derrubá-los ou iria avisá-los em caso de um ataque por parte dos Estados Unidos. Uma chamada ocorreu em 30 de outubro de 2020, quatro dias antes da eleição que destituiu o presidente Trump, e a outra em 8 de janeiro de 2021, dois dias após o cerco do Capitólio, realizado por seus apoiadores em uma missão para cancelar a votação. A primeira ligação foi motivada pela análise da inteligência feita por Milley, sugerindo que os chineses acreditavam que os Estados Unidos estavam se preparando para atacar. Essa crença, escrevem os autores, foi baseada em tensões sobre exercícios militares no mar da China meridional e aprofundada pela retórica beligerante de Trump em relação à China. Vejam só, abre aspas, porque aí é o general Milley falando com o general Lee. General Lee, quero assegurar-lhe que o governo americano é estável e tudo vai ficar bem. Milley disse a ele, não vamos atacar ou conduzir nenhuma operação cinética contra você. No relato do livro, Milley chegou a prometer que alertaria a sua contraparte, o general Lee, em caso de um ataque dos Estados Unidos, enfatizando o relacionamento que haviam estabelecido por meio de um backchannel. De novo, abre aspas que isso são, e olha, realmente é de impactar. Palavras do general Mark Milley. General Lee, você e eu nos conhecemos há cinco anos. Se vamos atacar, vou chamá-lo com antecedência. Não vai ser uma surpresa. Ou seja, se formos atacar, eu vou te avisar antes e você prepara suas defesas. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Ou seja, ele está traindo o seu país. Ainda que Donald Trump tivesse ficado maluco, que Donald Trump tivesse errado em ordenar um ataque, ele não poderia fazer isso jamais. Trair o seu país e prometer entregar os planos para o general opositor. Infelizmente, eu fiquei chocado com isso. Em uma segunda ligação feita após os protestos de 6 de janeiro, o livro afirma que Milley concordou com a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que Trump era instável e garantiu aos chineses que nada aconteceria. Estamos 100% estáveis, está tudo bem, mas a democracia pode ser desleixada às vezes, disse ele a Lee. Lee permaneceu abalado e Milley, que não transmitiu a conversa a Trump, de acordo com o livro, entendeu por quê. O presidente, com 62 anos na época e escolhido por Trump em 2018, acreditava que o presidente Trump havia sofrido um declínio mental, ou estava variando. Após a eleição, escreveram os autores, com uma visão de que ele comunicou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, além de ligar para o general chinês e dizer, prometer que ia entregar os planos caso fosse ordenado um ataque à China, ele ainda ligou para a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara. Em um telefonema em 8 de janeiro, ele concordou com sua avaliação de que Trump era instável, de acordo com uma transcrição de chamada obtida pelos autores. O que estou dizendo a você é que se eles não puderem, nem mesmo impedi-lo de um ataque ao capital, quem sabe o que mais ele pode fazer? E há alguém no comando da Casa Branca que esteja fazendo qualquer coisa, além de beijar sua bunda gorda em tudo isso? Pelosi teria dito a Milley. Você sabe que ele é louco, ela continuou. Ele está louco há muito tempo. Milley teria respondido, senhora presidente, concordo com você em tudo. Vejam só, esfaqueando Trump pelas costas. Milley teria respondido... Aqui, eu já li essa parte, desculpem. O próximo ato de traição, o suposto ato de traição, ocorreu no mesmo dia quando Milley convocou uma reunião de emergência secreta no Pentágono. E esse aqui eu peço que vocês prestem muita atenção. Vejam só o que ele fez. O próximo ato de traição supostamente ocorreu no mesmo dia quando Milley convocou uma reunião de emergência secreta no Pentágono, exigindo que seus subordinados no Departamento de Defesa não obedecessem a nenhuma ordem de Trump sem sua presença. Não importa o que lhe digam, você faz o procedimento, você faz o processo e eu faço parte desse procedimento. Ou seja, ele tirou toda a autoridade que Donald Trump tinha. Constitucionalmente, tá? Ele simplesmente botou a sua vontade. Olha, não obedeçam ao presidente, obedeçam a mim. Se ele der uma ordem e eu não estiver, não obedeçam. Os poderes constitucionais do presidente Donald Trump foram anulados ali. Ele então deu a volta na sala e olhou nos olhos de cada policial e pediu que confirmassem verbalmente, cada policial ou cada soldado, tá? Verbalmente se haviam entendido. Entendeu? Milley perguntou de acordo com o livro. Sim, senhor. Milley considerou isso um juramento. Woodard afirma que Peril é baseado em mais de 200 entrevistas com participantes e testemunhas durante os últimos meses de Trump no cargo. Essas afirmações chocantes e extraordinárias feitas em Perigo ou Peril, no mínimo, justificam uma investigação do Congresso sobre o enfraquecimento deliberado da Segurança Nacional por Milley. Por quê? Ele entrou em contato com o general do principal inimigo hoje dos Estados Unidos, que é a China, pra dizer a ele, olha, fique tranquilo, nós somos amigos. Se caso o presidente ordenar um ataque, eu vou chamar você com antecedência e vou te passar aí pra você não ser prego de surpresa. Foi exatamente isso que ele falou. Lógico que com palavras mais formais. Prevenindo o inimigo estrangeiro da ação militar e impedindo um presidente em exercício de exercer todos os seus poderes de guerra, conforme enumerados na Constituição. No Twitter, Jack Pozobiec já pede a prisão do general Miller e eu creio que isso vai aumentar nos próximos dias. Claro, você vai ter o lado dos democratas protegendo o Milley, dizendo olha, ele é um herói, porque Trump estava louco, Trump queria atacar a China, queria atacar o Irã, como alguns disseram, olhando outras reportagens aí. A gente viu isso, tá? Queria atacar o Irã. Tudo isso eles vão jogar, querendo fazer do general Miller um herói. Na realidade, o general Miller quebrou a Constituição do seu país, rasgou, jogou fora e colocou o Trump em isolamento. Olha, não obedeçam a ordem dele sem passar por mim. Eu tenho que estar presente. Se não, não obedeçam. E isso não pode acontecer. A Suprema Corte já disse que não é uma pandemia, não é uma guerra, não é nada que possa tirar, não há nada ali que possa tirar os poderes da Constituição. Se está na Constituição, independente da situação, tem que ser seguido. E ele não fez isso. Ele quebrou uma hierarquia. Por quê? Ele estava tomando a frente, ou seja, tomando os poderes de Trump para si. Dizendo, olha, não obedeçam a ele, obedeçam a mim. Se ele der uma ordem e eu consentir, tudo bem. Se eu falar que não, acabou. É não. Então ele quebrou a hierarquia. No mínimo, ele merece uma punição exemplar para que outros não queiram fazer a mesma coisa. E realmente isso impressiona, porque lá nos Estados Unidos, os militares, os generais que são tão benquistos pela população, gozam de grandes privilégios, fazem isso? Imagine aqui no Brasil. Imagine em outros países menores, financeiramente falando, ou militarmente também falando, imagine o que a China não faz. Ela fez isso na Argentina, ela fez isso no Chile. Provavelmente está fazendo isso no Brasil, cooptando ali militares, cooptando políticos, tá? Então tudo isso serve de alerta. Se eles conseguem fazer isso lá nos Estados Unidos, o que será que eles não vão conseguir fazer aqui no Brasil? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado com a China é pouco. A China precisa ser parada. Não há mais tempo. Tem que ser logo, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.